uma mão, duas mãos não sei se você é meio usado a gente tem uma mão a gente tem um lado pode? vamos lá pode fala rapaziada, beleza? se você é devido a mais um vídeo aqui no canal e de novo, estamos com o Carlos professor de grafum agar, instrutor de defesa pessoal e para quem não está entendendo nada aqui em cima, clica aqui vai com o Carlos que vai te apontar com uma playlist aqui no canal exclusiva de defesa pessoal onde nós vamos colocar sempre vídeos novos com várias dicas para vocês, já falamos sobre o tubelado, já falamos sobre soco, já falamos sobre empurrão na descrição do vídeo vão ter algumas informações do centro de treinamento do Carlos se você quiser só acessar lá e conhecer dar contato com eles, ele tem o centro de treinamento aqui em Plumenau, lá em Santa Catarina não sei onde é que você está agora assistindo esse vídeo aí no vídeo de hoje a gente vai executar, ele vai explicar uma técnica da forma do Kratum agar como é que uma linha uma menina, uma baladinha lá dançando e tal e aí vem o chato lembrando que essas técnicas que a gente está ensinando aqui não são para serem utilizadas nas ruas a não ser que serem um risco iminente não tem opção, precisa usar a técnica aí sim você faz ah, mas se não tiver defesa de faca não, a gente não vai ensinar nenhum tipo de defesa de arma branca tampouco arma de fogo não é esse o objetivo o objetivo é a gente se desvencilhar de uma pessoa irritante uma pessoa chata que vem para te incomodar um bêbado, um armando em uma festa, enfim, alguma coisa nesse sentido e hoje a gente vai também ensinar e o Carlos vai passar uma defesa, um escato e uma forma de se livrar de um chato que agarra no pulso e também é muito comum um dos mais comuns é o empolgão do peito e o outro é o chato que vem aqui para carregar esse chato, inclusive, pode ser tão criminoso sim, porque quando agarra aqui é porque quer levar para algum tanto e fazer algum tipo de besteira então isso é uma das defesas mais importantes que você vai precisar aprender principalmente o público feminino e lembrando o público feminino não disputa força não tem como disputar força ah, existe aquela ideia de elogia de gênero é construção biológica não tem como uma menina se desvencilhar de uma manja se for disputar força não dá então tem que usar a cabeça a inteligência e obviamente as técnicas que o Carlos aqui vai passar tá? então vamos lá estou aqui chegou pegou o braço nunca faça o seu elogio não não dá certo tá? o que dá certo aqui é o seguinte você tem que pensar que na mão quando alguém te segura existe uma pinça que é o dedão pode ser o dedo ligador o dedo médio aqui é a pinça pode ser uma pouquinho frio o braço de um lado ele é mais largo e do outro lado ele é mais firme certo? pra sair daqui você tem que girar o seu pulso e puxar a sua mão ok? então ele fala assim tá, mas o cara é muito forte meu então eu vou te ensinar algumas dicas pra sair daqui primeiro não basta girar e puxar isso que é muito forte não vai sair se você gira você vai projetar o seu cotovelo na direção do braço não quer dizer ah, se eu bater o cotovelo ali vai sair não não é que bater mas você vai projetar você vai pintar a distância entre o braço e o outro então ele não vai conseguir puxar certo? mesmo que ele puxe puxa na fila e eu botar aqui ó o cotovelo perto fica mais fácil sair tudo bem? uma coisa importante se a pessoa me segura aqui qual é o lado que está livre? geralmente é pra dar um tapa geralmente é pra te segurar pra te puxar então o primeiro que você faz é esse lado colocar pra trás tá? já fica mais longe certo? ah, mas como é que eu vou aproximar lá? lembra que eu falei nos outros vídeos do soco ou da 60% de peso da perna da frente? 60% de peso da perna da frente tá? isso se for uma pessoa da mesma estatura né? o pessoal da mesma estatura tá? e você vê que realmente ele pegou mas você conseguiu sair porque assim ó uma coisa é você segurar ficar pacífico conversar e aí depois você vai sair e a pessoa vai conversando contigo e vai conversando a tentar tá? agora só o que pega aqui no outro no momento que pegar você sair pra isso você tem que estar atento ok? professor não estava atento a pessoa me segurou o que que eu faço? coloca pra trás pra aquela mão pegar e se pegar também você ter uma outra mão de recuo tá? mas o mais importante você mulher tá? o cara pegou tenta chegar perto ele pegou tenta chegar perto aí vai puxar vai junto porque você tem que chegar perto em alguns pontos agora que eu vou mostrar pra vocês mão aberta olho mão aberta garganta mão aberta genital tá? não adianta ficar batendo nele aqui o cara vai tentar se você ficar batendo vai tentar ainda mais assim ó uma agressão uma agressão a pessoa tá ou empregada ou tá com uso de competentes a pessoa não vai sentir dor não vai sentir agora o cara pode ser o mais forte possível pode estar totalmente drogado se você voltar o retorno dele enfiar o retorno dele que dá pra largar não existe ser humano na teagem que vai aguentar isso aí tá? na garganta as vezes o cara até que metra mas no olho não tá? então assim ó o cara é muito forte o cara que segurou chega perto de dedo nos olhos mão na garganta tá? mano na genital ok? você as vezes não vai soltar mas ele vai afrouxar pegar e aí você vai conseguir sair porque não adianta você o cara até que vai você ficar tentando sair tentando dar solto a maioria dos vídeos que a gente vê eu falo isso pra vocês porque eu também sou credenciado pela presa federal eu dou aula para a formação de vigilantes então assim ó a gente vê essas agressões em vídeos que eles mandam pra gente pra gente estudar em cima disso pra passar pra formação de vigilantes de agentes e tudo que tem nas defesas pessoais que existem por aí e a gente vê as pessoas realmente tentando dar solto tentando se pensar sentar no chão cara isso não adianta me desculpa mas não adianta mesmo a gente já viu vários casos de meninas sendo escupradas agredidas é só botar lá no youtube você vai ver vários vídeos então assim ó você tem que usar é a cabeça o cara segurou puxou direto puxou perfeito o cara segurou começou a conversar mas você não conseguiu aproxima o olho pergando no genital e aí às vezes não vai soltar soltou ótimo vai embora não soltou vai afrouxar vai afrouxar e aí você vai conseguir sair mas não fica tentando de reforço só até porque se você começar a bater e não fazer efeito a pessoa vai se entrar e ela vai se bater você já viu que ela é mais forte segurando se ela der um soco vai te derrubar e aí acontece tudo que a gente vê por aí é aqui só um comentador você explica e eu vou pensando nas maneiras de negridades que não podem esquecer e você falou de não deixar nem a pessoa agressar porque o que acontece pode ver até em eventos de UFC por exemplo a pessoa vai começa a dar uma gravata o tempo ela vai ajustando ajustando vai chegar no ponto que trava aí daí ela não sai mais aqui é a mesma coisa se eu sou um agressor e eu estou percebendo que não está bem seguro eu vou ajustar eu vou ajustar porque eu tenho o objetivo de segurar a pessoa então a pessoa não pode deixar nem que isso aconteça então ameaçou a pessoa sai direto e outra tem um elemento psicológico o agressor geralmente não somos né todos os casos mas geralmente o agressor se ele vê que tem algum tipo de resistência ele não sabe quem é aquela pessoa se a pessoa já se amonde já demonstrou alguma coisa o agressor já fica opa das duas horas ele vai ver com mais vontade ainda ou ele já vai se distanciar mas aí é uma chance não é uma certeza de que ele vai ficar mais agressivo então normalmente é o contrário se a pessoa ver que a vítima tem algum tipo de treinamento de ensinamento a pessoa já vai e ele vai não é isso que eu queria vou procurar uma vítima mais fácil o agressor ele procura a vítima mais fácil se tem um eu e o Carlos aqui o Carlos está amado eu não e vem um agressor o agressor sabe que eu não vou amar ali pra mim isso é meio de mim isso é fato ele não é burro mas se você demonstra alguma coisa já liga o sistema de alerta e o cara já fica naquela ali opa será que vale a pena ou não vale a pena melhor lá de repente tentar uma outra alternativa e muita gente acha que é arriscado as pessoas com o braço aqui se aproximarem por isso que o mais comum das pessoas que não tem treinamento é fazer o que ele mostrou no início que é tentar se enostar isso aqui não adianta não adianta disputar a força com o agressor não adianta você tem a certeza absoluta que o agressor é bem mais fraco que você mas a gente não pode se dar essa certeza até porque quando dá pico de adrenalina a mente escurece a vista escurece e sabe você vai pra um pouco você nunca conhece o agressor geralmente em alguns casos você não conhece a pessoa você está na rua na balada em outro lugar tem uma pessoa magrinha mas a segunda pessoa é forte você não conhece o tipo não sabe o que ele faz o mais importante é a sua atenção é não perder a atenção de jeito nenhum se você perder a atenção você segurou você perder a atenção se der um soco jogou no chão que ela está colocando o carro e aí você não pode chegar a esse ponto você tem que estar vou sair hoje para as amigas vou dançar para o patinho e tal ok mas vai com atenção então fica totalmente isso daí elemento surpresa é uma das maiores forças que você tem de reação contra uma agressão é o elemento surpresa não fique distraído fique sempre antenado e a gente vai dar mais dicas a respeito disso também como você se comportar não apenas na parte física de escape de saída mas como você se comportar na rua ao adentrar um carro no estacionamento muita gente entra no carro e fica distraído ali e não olha nem o que está acontecendo em volta então são pequenos detalhes que podem fazer a diferença de você ser ou não vítima de um malandro ou de um charme como eu tenho falado por aqui então se você quiser continuar acompanhando os vídeos aqui do canal se inscreve aí ativa a notificação e te vejo no próximo vídeo quer falar mais uma coisa? não é isso aí lembrando sempre que defesa pessoal começa essa missão e é na postura é é isso aí grande abraço até o próximo vídeo valeu galera